Não é segredo pra ninguém aqui do canal que eu sou hiper fã dos piratas do Barba Branca E esse personagem em particular foi o último dos piratas do Barba Branca que eu adquiri pra minha coleção E hoje galera eu vou poder estar mostrando o verdadeiro potencial deste comandante do Barba Branca pra vocês Fala galera, aqui é o Ruivo, o pessoal também aqui pra mais um vídeo com vocês E se você é novo aqui não esquece de se inscrever pra dar aquela força maravilhosa pra gente Também não esquece de deixar o like, isso é importante demais pra ajudar o canal Galera, todos os personagens do bando do Barba Branca agora eu já tenho na minha conta né Todos os que estão presentes no jogo e isso era um dos objetivos que eu tinha aqui no jogo Porém esse personagem aqui foi muito difícil de eu conseguir porque eu não conseguia sumonar ele em scout nenhum Então eu tive que ir comprando fragmentos dele na lojinha aqui até liberar o personagem Isso demorou pra caramba e depois que eu liberei eu continuei comprando fragmentos pra upar ele Sem pegar nenhuma cópia né, eu acho que eu peguei uma cópia e um scout aí que teve depois Então o personagem é o visto, ok pessoal? Um dos personagens mais difíceis de eu ter adquirido nesses últimos tempos E de ter upado pro level 100 também demorou bastante Mas finalmente eu consegui upar ele e hoje vai ter gameplay deste personagem pra vocês Ok galera? Só falando algumas características interessantes aqui dele Eu tô utilizando um set de crítico, ok? Porque ele tem um skill que faz com que ele critique muito E também vamos falar um pouco das threats dele daqui a pouco Mas o set que eu tô utilizando é esse Eu não sei se é especificamente o melhor set pra ele, ok galera? Eu acredito que devem ter sim sets melhores Vocês podem também tá utilizando um set de captura de tesouros pra esse personagem Já que ele é um runner, ok? Vai combar muito bem com ele Mas esse set aqui ele vai me dar 14% de boost de captura Além de vai me dar boost de skill 1 em 20% E também quando eu critar eu vou recuperar bastante HP, ok? Além de recarregar minha skill 1 Mas por que recarregar sua skill 1, Uiro? Porque a skill 1 dele pra mim é a melhor skill, né? Que é a defesa de certa forma do personagem Já que ela é uma skill counter, ok? É uma skill que você vai utilizar pra se defender dos adversários E também quando você acertar Você vai dar um dano bem legal neles Aí você fica invencível, ok pessoal? Quando você usa o counter Mas você tem que usar antes do adversário te bater Então também cuidado que às vezes você aperta no botão pra dar o counter Aí o cara já te bate, aí cancela, ok? O seu counter Porque é no meio do momento em que você vai ativar o counter Eu não entendi esse final Quer dizer, não entendi foi nada Isso é bem chato Mas caso você acerte, você vai dar um dano legal Também você vai dar um debuff de speed no adversário Então bem legal É sempre importantíssimo que você acerta o counter A skill 2 dele é uma skill interessante, ok? Porém eu achei ela não tão boa Por que, Ruiz? Bom, galera Porque ela erra muito, ok? Ela é uma long rage Mas ela não acerta tão longe quanto outras long rages E a mira dela é meio estranha Você mira, ele vira totalmente pro outro lado E aí erra a skill Mas é uma skill de múltiplos hits Ou seja, uma skill que ela tem uma chance alta de fazer crítico no adversário Ela vai dar no máximo 7 hits consecutivos com 50 de dano Ela também vai diminuir o ataque do adversário em 20% Isso é bem legal da skill Isso tudo no step 1 O step 2 ele vai ser mais um hit de 105 de dano base Além de reduzir o ataque do adversário em mais 20% Ou seja, é legal você acertar esse skill Porque você vai tirar ataque dos adversários Pra ficar mais difícil deles de finalizar, né? Com relação às trates O personagem, quando você usa seu skill 1 Você cria uma área por 10 segundos Na qual, quando você tá nela Ou quando algum aliado do seu time entra nela Eles vão ganhar um boost de ataque de 20% por 10 segundos Além de um boost de defesa por 20 segundos Isso é bem interessante, galera Porque você pode estar utilizando seu vista Pra estar aumentando os status do seu time, né? Você vai dar seu skill 1 Você ativa a área de trate Fica mais forte Vai pra perto dos seus parceiros Deixa eles mais fortes Isso é um ponto interessante do vista Quando você performa um perfect dodge Você incrementa o crítico do personagem em 200% Podendo chegar até 500% Resetando quando você sofre um KO, ok? Além de ganhar um boost de velocidade de 30% por 10 segundos Isso é bem interessante Por isso que eu falei pra vocês que eu utilizava o set de crítico, né? Não só porque a skill 2 dele, como o da multi-hit Tem uma chance alta de ativar crítico A taxa de crítico do personagem Ela já se aumenta Quando você consegue dar perfect dodge Então você vai se beneficiar muito Da redução de skill 1 E da recuperação de HP Das medalhas Você tem mais de 80% de HP Você ganha um boost de capture de 50% Pra você puxar as bandeiras mais rápido, né? Você ganha um boost de redução de codon Na speed do dodge de 50% Isso é sempre, ok? Ele vai recarregar o dodge 50% mais rápido sempre E se ocorre crítico Você reduz o codon da sua skill 1 em 10% Além de recuperar 5% de HP Ou seja, ele já vai ter uma ótima recuperação de HP A recuperação de skill 1 Sempre que você critar Então se você quiser Vocês podem estar utilizando sets Que quando critem Reduz a skill 2 No caso a medalha do Usopp de 1 Fica interessante, ok? Mas eu gostei de estar utilizando esse set Tem outros sets que vocês podem estar utilizando Vou mostrar meu suporte Pra parar de enrolar, né? Bom, essa aqui foi minha parry Ok? Que eu joguei 150% de suporte Com algumas tags ativadas Em algumas das partidas Eu tava utilizando o Barba Branca Como secundário No lugar do Marco Ok, pessoal? Então sem mais relações Eu vou simbora Mostrar pra vocês O que é que o Vista pode fazer hoje em dia E tem algumas considerações Que eu quero fazer nas partidas Bom, galera Indiscutivelmente Pra mim o Vista É um dos melhores personagens da lojinha Com toda certeza, ok? Porém, galera Temos que tomar muito cuidado Ao utilizá-lo nesse meta atual Porque ele tem uma fraqueza Muito grande Pra o Shanks Só que o Roger Também é um personagem Que acaba com ele muito fácil Como vocês viram Na análise de características Do personagem Ele não tem nenhuma trite Que faça ele ficar Super resistente Que reduz um dano Que ele toma Que faça ele ficar Com de vida Então ele é um personagem frágil Então você tem que se proteger Na maioria das suas vezes Com o Counter Por isso que eu optei Por utilizar Um set Pra reduzir o Counter dele Ok? Galera Um ponto interessante É que depois No começo das partidas Eu não tava utilizando Mas nessa parte dele Vocês já vão ver Que eu me movimento Utilizando os ataques básicos Do Vista Porque eu vi que isso Faz com que ele se movimente Um pouco mais rápido Pelo menos Deu a entender Que ele se movimente Um pouco mais rápido Ok? Aqui eu consegui acertar A skill na Yamato Porém como ela tava Capturando tesouro Ela não foi jogada Pra fora A skill não dá knockback Não dá efeito de status Então não teve como Impedir a Yamato De pegar o tesouro Mas depois eu consegui Finalizar ela ali E recuperei o tesouro Aí aqui galera Já veio um Lau De Onigashima Pra cima O personagem bem forte Mas aqui Não é um personagem Que é tão forte Contra o Vista O Vista consegue Lidar com ele muito bem Eu utilizei meu counter Ali porque eu pensei O que? Não, eu vou entrar na room E vou dar o counter Porque aí o adversário Vai ficar atacando Os launch Quando você tá dentro Dessa room Eles não perdem A oportunidade de dar ataque Mas terminou O cara foi esperto E não fez isso Aí eu vi que ele tava Com vida baixa ali Deixei ele pro parceiro Que tava enfrentando Aí aqui eu utilizei A skill Consegui finalizar A luta com ela Não recuperei HP Ok? Por quê? Porque eu não tava Com a minha taxa de crítico Aumentada Mas também porque O Lau me deixou Com o recovery block Ok? Então vocês tem que tomar Cuidado com isso Pra aumentar sua taxa de crítico Você tem que fazer o quê? Como eu falei Na análise de trite Você tem que performar Um perfect dodge Você vai ganhar 200 De crítico a mais Aí se você conseguir Mais um dodge Vai pra 400 E se você conseguir Mais um dodge Vai pra 500 Que é o máximo De taxa de crítico Que o personagem atinge Beleza? Aí aqui ó Fui tentar usar Minha skill Que de costinha Me acertou Ali por trás Que papo é esse Willis? É Me impedindo né Mas eu vim tentar Impedir o cara De roubar o tesouro Aqui e não deu Mas eu consegui Acertar um belo counter Fui roubar o tesouro O Snake foi E me bateu Que safado Mas aí ó Vou pra cima Ele conseguiu Dar um bom Perfect dodge Em mim E me finalizou E morreu Faltam 40 segundos aqui Eu vou voltar Com vista novamente Ok? Nosso time terminou Que conseguiu Recuperar Os tesouros E eu vou tentar Fazer o que? Vou tentar chegar No tesouro central Pra proteger Galera Mas se você tem Prestação O cara lá no minimapa O adversário Veio e pegou A bandeira B Da gente Pessoal Esse Yamato Terminou Terminou que a gente Ficou em desvantagem Porém Se vocês forem ver Tem um parceiro Do meu time Eu fui até Finalizado Pegando a bandeira B Dos adversários E a gente Terminou ganhando Por conta disso Eu queria Proteger a bandeira B Do nosso time Que eu vi que o Yamato Estava pegando Eu não sabia Que era o Yamato Senão eu não iria Porque eu não iria Conseguir impedir Mas De qualquer forma Eu não tinha como Eu impedir Porque estava com A parede bloqueada Eu não ia chegar lá A tempo Por isso que eu fui Para a bandeira central Vamos aqui Para mais uma Partidinha Vocês podem ver Que nessa partida Eu não estava Utilizando a movimentação Dele Com os ataques básicos Eu acredito Que fica um pouco Mais rápido Deixem aí nos comentários Se vocês são usuários De vista Se fica mais rápido De você se movimentar Com os dashes básicos Dele Ou com a movimentação Padrão Mas o Vista É mais um daqueles personagens Que ele se beneficia bastante Quando o usuário Sabe aplicar bons Perfect Dodge Eu já vi um Relief Aqui A confronta Bando do Barba Branca Versus Bando do Rod Consegui um Perfect Dodge Vocês podem ver Que eu já ganhei Uma taxa de crítico E um aumento de velocidade Aqui foi sem querer Beleza galera Eu desci sem querer As vezes quando eu fico Nessas plataformas de cima Vocês já veem Nas gameplays aqui do canal Eu caindo Para as plataformas de baixo Sem querer Você é retardado por acaso? Aqui em cima Já tem um Akaina Consegui mais um Perfect Dodge Ou seja O meu crítico já está aumentado Em 400% Ok Então eu tenho a chance De critar bastante aqui Eu usei meu Counter Ok galera E é muito interessante Você utilizar o Counter No meio dessas confusões Porque é a chance De você acertar É muito grande Ok Aqui eu utilizei Essa skill Com certeza Ela ia finalizar Esse Akaina Mas o cara Deu sorte E caiu Ok Aí ele utilizou A skill Terminou até Me acertando Com ela Infelizmente Cara Akaina é um personagem Muito chato Até hoje em dia Eu vejo gente Galera Falando que o Akaina Não é tão forte Tá de sacanagem Utilizei meu Counter Em pleno vacilo Ok galera Porque ele estava Pegando tesouro Não precisava Fazer isso Mas aí Depois Pegou o tesouro Fui Dei umas pancadas Nele Fui Terminei conseguindo Finalizar ele Junto do meu parceiro Não sei se foi o Barra Branca Se foi o Chanc Se finalizou Mas consegui me finalizar Ainda caí na confusão Acho que não sei se foi o Doff Se foi Acho que só pode ter sido o Doff Para ter me deixado confuso Mas eu já tinha tentado descer Consegui E peguei um tesouro Aqui embaixo Para trazer a vantagem Para o meu time E vi essa carninha Aqui de bobeira Fui Vou pegar essa carne O meu objetivo agora É proteger esse tesouro aqui Para a gente tentar Ganhar de 3x2 Vocês vão ver Que vai começar A vir uns adversários Ali Só você tomar cuidado Ok Já veio o Relief Meti o Counter No vacilo Mas o Relief Foi mais burro do que eu E atacou o Counter Aí já veio o Yasop Consegui pegar mais um PFD Aqui Ok galera Aí fui atacar O Relief Com a minha skill O infeliz Me deu um perfect dodge Insano O Yasop Não conseguiu me acertar Yasop Vesgo Como sempre Eu fui batendo neles Veio o Relief Para cima Mais uma vez Me atacaram Quando eu estava Com o Counter E eu finalizei Os dois Ok galera Aí veio esse Marco Para cá Eu pensando que esse Marco Era do meu time Depois que eu vi Que era do meu adversário Tentei Dar uns cacetinhos nele Mas Não consegui Ele foi para ali Eu vi que tinha o Barra Branco Para proteger Fiz não Vou ficar aqui Tentando proteger Esse tesouro Que compensa mais Para o meu time Aí terminou Que veio esse Shanks Para me dar um suporte Aqui Vocês vão ver Que vão vir dois adversários Aí eu já tentei Usar minha skill Para acertar eles Quando ele estivesse caindo Mas os dois Conseguiram dar o perfect dodge Mas aqui é interessante Porque eu tenho o meu Counter Se eu conseguir ativá-lo Contra eles Vai ser muito forte Dei umas pancadinhas No Doff Bem Beckman Veio para cima Consegui ativar o Counter Aqui faltam um pouco de segundos Dificilmente esse Doff Vai conseguir Pode até conseguir me finalizar Mas não vai conseguir roubar O tesouro Nesse finalzinho Terminou Que a gente saiu Com a vitória Né galera Consegui proteger muito bem Esse tesouro aqui No final da partida Beleza pessoal Acho que foi uma partida Muito bacana De mostrar muito bem O bicho né Tanto a parte de crítico Aumentada dele Como a sua skill 1 Como a sua skill 2 Ela não é uma skill Que é tão boa De se acertar Pelo menos Eu não gostei muito De utilizar ela Mas da skill 1 dele É muito boa né Principalmente se você Não for uma mula Que nem eu E acerte ela Você vai conseguir Aplicar um dano Muito brabo Nos adversários Além de se proteger Muito bem Aqui eu já vim Pra bandeira B né Capturei O Shanks veio Na minha retaguarda Tentou acertar O ali dos adversários Não conseguiu O outro Shanks veio aqui E me macetou né Aí eu fui dar uns básicos nele Meti meu counter O cara bateu no counter E eu dei uma pancadona nele Nossa eu pensei Que não ia acertar Ok galera Porque ele tava Com a proteçãozinha Do perfect dodge Eu fiz Não, não vai acertar A galera Aqui eu utilizei a skill né O Shanks infelizmente Não dá pra mirar Por conta de que ele tá Com o haki do reativado Então não tinha como Acertar direito a skill Aí eu vim pra cá Pra fazer o que? Recuperar um pouco Meu counter né Deixei ele lá Capturando tesouro Ó Aqui galera Eu utilizei meu counter E até acertei Mas ele tava mais uma vez Com aquela proteçãozinha E isso impediu De que eu acertasse O counter no infeliz Mas aí o Shanks Veio me dar o suporte aqui né Terminou que a gente Conseguiu finalizar ele né O Shanks finalizou Não fiz nada E a gente ficou Na vantagem Aqui em cima Eu tentei mais uma vez Acertar minha skill 2 Ali em alguém né Acho que até acertei Uns hitzinhos Mas não é que foi grande coisa Voltei aqui pra tesouro Vocês podem ver Que a minha barra de vida Tá muito prejudicada Por conta dos Shanks Que eu tava enfrentando Ele tirou mais de 50% Do meu HP máximo ali Vou pegar um tesouro aqui Ok pessoal Consegui capturar um tesouro Pra trazer uma vantagem Mas eu tenho que tomar muito cuidado Porque minha vida Ela tá muito reduzida Ok galera Ela tá menos da metade E isso é bem perigoso Aí eu tentei acertar Um skill 2 ali ó Meu adversário mais uma vez Aí um sabo veio E meteu um soco de fogo Pela minhas costas E me finalizou Mas voltando mais uma vez Com vista Agora faltando um minuto A terminar a partida Nosso time tá na vantagem É só tentar manter Se vocês prestaram atenção Já tem dois vistazinhos Do meu time aí né galera Aí ó Eu tava aqui em parceria Com o meu parceirão vista Aí ele subiu Eu vou subir também Pela outra bolha Eu vi que aqui embaixo Tava mais ou menos controlado Vamos tentar recuperar Os tesouros lá de cima Na dupla de vista né galera Aí tinha um Yamato aqui ó Tentei meter o counter Porque eu pensei Que ela ia direcionar A skill pra mim Ok pessoal Aí eu fui e meti o counter Aqui eu pensei Que ia dar perfect dodge Mas não deu Aí finalmente Eu consegui acertar a skill Em alguém Finalizei a Yamato O vista começou A pegar o tesouro ali Eu deixei ele pegando o tesouro Vim bater no Shanks aqui né O Shanks se distraiu Meti meu counter Ele meteu o dele Terminou que ninguém acertou Ninguém E eu vim E finalizei ele Com os ataques básicos E vou pegar o tesouro aqui A gente conseguiu Dar um 5x0 ainda Aqui no final Vamos ver se vai conseguir Manter né pessoal Esse 5x0 Mas de qualquer forma Olha isso cara Os caras conseguiram roubar Dois tesouros Nos últimos segundos Mas eu vim aqui pro meio Que tinha outro vista aqui E consegui pegar mais um tesouro Pra fazer O 4x1 Pra gente Ok pessoal Então trinca de vistas Na partida aí Foi vista pra caramba Era vista pra todo lado Na partida A partida é muito legal Pra mostrar que o vista Também é forte né galera Porque tinha 3 3 na partida Contra pessoas extremamente metas Como Uta Shanks Yamato Roger E a gente ainda assim Conseguiu Se sagrar Vitoriosos Ok Vamos aqui pra última partidinha Mapa de Lugtal Mais uma vez aqui Olha o Relief Olha a movimentação do Relief Ali com os golpes básicos Se movimentando bem rápido Consegui pegar aqui O segundo tesouro O Relief já chegou lá na frente Pra tentar pegar O tesouro A bandeira C né Pra gente sair na vantagem Mas A gente até conseguiu Pegar ela Ainda bem que conseguiu Porque realmente é triste Ainda mais quando tem um Kaido No time adversário Aí eu consegui finalizar Agora eu tô acertando a skill Consegui finalizar o Marco Ali com a minha skill 2 Aqui tem que tomar cuidado Que eu segurar o Breath do Kaido Acerta muito longe Aí mais uma vez Fui pra dentro da room Do Laon E dei o counter E daí galera Ele foi e bateu né Consegui já Um perfect dodgezinho Pra aumentar meu crítico Esse Laon aí foi burro Não foi que nem aquele Laon lá não Aí veio uma confusão Infeliz aqui né galera Luffy X Kaido batendo Consegui dar um counter lindo Galera no Luffy X Aí vocês viram né Mais uma vez Utilizei da mesma estratégia Que eu utilizei contra o Laon Eu vou pra frente dos caras Meto meu counter Os caras batem de qualquer jeito E eu ativo Eu queria fazer isso aí também Mas o counter não tava carregado né Então não consegui dar O counter nesse Kaido Mas aí a gente conseguiu Aqui sai um pouco na vantagem Tem que tomar cuidado com o Luffy X Cara O Luffy X é outro personagem Que simplesmente ele esbagaça O Vista Ok pessoal É triste demais Mas realmente O meta é bem chato Pro Vista tá jogando Aí a Ranko que deu A skill dela Usei o counter Pra me proteger E sair de lá Pra não virar pedra né Porque ia ficar bem complicado Porque ia ficar bem complicado pra mim Mas voltando a falar O Vista é um dos melhores personagens Da lojinha Com toda certeza Eu gostei demais de utilizá-lo galera Mas é aquele problema né O meta não favorece Nem um pouco ele Qualquer personagem azul Hoje em dia sofre Ainda mais personagem azul Que não tem sobrevida E não tem redução de dano Pra tá no confronto direto Contra personagens como o Shanks Fica realmente muito complicado Mas se você souber jogar De uma maneira cautelosa Com o Vista Acertando os caras Pelas laterais Focando mais em pegar tesouros Principalmente conseguindo Dar bons Perfect Dodges E acertando bons counters Vocês vão ver Que ele é um personagem sensacional Vocês vão conseguir Se destacar bastante E fazer muito ponto Com ele Ok pessoal Consegui finalizar aqui O Luffy Exa O Lão veio pra cima Mais uma vez Perfect Dodge No Lãozinho Agora eu já tenho meu counter Já tô mais prevenido Contra os adversários Mais uma vez Utilizei o counter Dessa vez eu utilizei Pra prever algum ataque Do Lão Mas terminou que o Shanks Veio lá de longe Usando a skill E eu acertei o counter neles Aí aqui mais uma vez Eu vesgando o skill Como sempre Que nojo Mas aqui Faltam poucos segundos Galera 40 segundos pra terminar a partida Meti mais um counter No vento Aqui não acertei ninguém Vou tentar capturar o tesouro Tenho que tomar cuidado Porque os adversários Tão vindo babando ali Pra me matar Eu esquivei Mas tomei a skill do Shanks Olha isso cara Olha a barra de HP Que o Shanks arrancou De mim pessoal Aí eu fui finalizado Mas como faltavam Um poucos segundos galera Eu decidi voltar Com o Barba Branca mesmo Ali tinha uma Guaranazinha Pra pegar Talvez eu chegasse mais rápido Lá na bandeira C Pra ajudar o meu time Pra eu perder Né pessoal Qualquer coisa que eu pudesse fazer aí Ia ajudar o meu time Então eu cheguei aqui E meti um skill Monstruosa Na cara dos adversários Depois meti um tremor Nesse Luffy X Aí ó Ele ficou lá Poderia até pegar o tesouro Mas como ele ficou Com o tremor Ele não conseguiu roubar E a gente conseguiu vencer Ainda bem né Que eu voltei com o Barba Branca Que dessa vez Em vez de ter 3 vistas Tinha 2 Barba Branca Na partida né galera Então acho que foram partidas Bem legais Sai muito bem O potencial Do nosso quinto comandante Da divisão do Barba Branca O Vista é um personagem Bem legal É um personagem Bem acessível pra vocês Porque vocês vão conseguir Opar ele com facilidade Pela loja de Battle Points Obviamente demora Como o meu demorou Opar Porque como ele é frágil Eu quero ter muito counter Durante as partidas E também recuperar bastante HP Esse foi o meu foco Com o personagem Ok pessoal Mas galera é isso aí Eu espero que vocês tenham gostado Da gameplay Do Vista Eu tentei trazer o meu melhor Com esse personagem Pra vocês Que sabem que eu não sou Um jogador de alta qualidade Mas acho que consegui trazer Umas partidas interessantes Com esse personagem Que ele tá sofrendo um pouco Sim no metagame do jogo Mas se você tem ele na sua conta Compensa bastante o par Porque ele ainda é um personagem Bem legal E bem divertido Principalmente De se tá utilizando Beleza? Mas galera No geral é isso Não esquece de se inscrever no canal Deixar o like Pra dar aquela força pra gente Até a próxima pessoal Valeu Falou Fui Fui Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL